Oi gente! Tô aqui no hospital, começamos um novo ciclo, mais tarde eu converso melhor com vocês, também que eu tô de tipoia, vou contar tudo o que aconteceu e aí a gente conversa, tá? Eu tô passando no estado de clínica médica, essa semana eu vou ficar no pronto-socorro da Neuro e é isso, a gente vai conversando, tá? Olá! Então, estou em casa, sem tipoia, mexendo a mãozinha aqui um pouquinho, vou contar pra vocês o que aconteceu, como é que eu tô, as novidades, bom, eu contei no meu Instagram, então quem me segue no Insta lá já tá sabendo, né? O que acontece é que eu tenho frustração ligamentar, ou seja, as minhas articulações, elas não ficam muito bem no lugar sozinhas, eu sempre preciso ter muito reforço muscular pra que as minhas articulações permaneçam sempre no lugar. E acontece que desde começar a quarentena, não que eu negligenciei 100%, porque quem me acompanha aqui no canal viu que eu tava treinando, que eu tava fazendo as coisas, mas é óbvio que a intensidade que eu coloquei sozinha nos meus treinos não é a mesma que eu colocava no crossfit, tipo, isso é nítido e claro pra mim, tipo, eu realmente reduzi a intensidade dos treinos, mas até o momento estava ok com isso. Iniciei esse estágio que vocês acompanharam também, que meus horários eram bem loucos, de eu sair 6 horas da manhã de casa e voltar 8 horas da noite, mais de 14 horas de hospital por dia, indo sábado, domingo, sem dia pra parar, podre de cansada, não parei 100% de fazer atividade, continuei indo pras minhas aulas de polidense, continuei fazendo yoga pelo menos, pra soltar a musculatura e ter um mínimo de reforço muscular. Mas eu também sei que só isso, pra mim, pra minha saúde, não é suficiente, mas eu estava, assim, me preparando pra essa semana que eu tô mudando de estágio, realmente voltar pra minha rotina de exercícios e tudo normalizar. Mas aconteceu que sexta-feira eu participei de uma cirurgia, que eu fiquei por 4 horas com o colete de chumbo, que é bem pesado, quem não conhece já viu que é bem pesado, é tipo aqueles coletes de peso mesmo. E aí, o que aconteceu foi que durante a noite, a madrugada, eu acordei com muita dor. E no outro dia, acordei com mais dor e mais dor, e comecei a perceber que tinha alguma coisa muito errada, que meu ombro tava ficando torto, e eu acabei fazendo uma luxação de ombro. Isso não é novidade pra mim. Quando eu tinha ali meus 12, 13 anos, eu fiz muitas luxações de ombro, eu cheguei a ficar com muitos dias de atestado, chegou a ser cogitado fazer cirurgia pra estabilização do meu ombro, tive várias sequelas disso, perdi a colinação motora, foram momentos bem difíceis, né? Então, sim, entrei em pânico no sábado, quando vi o que tava acontecendo, mas agora eu já tô mais tranquila, já tô em contato com o meu médico, com o fisioterapeuta, com tudo, pra reiniciar minha reabilitação. Então, vou ficar um tempo de tipoia, principalmente fora de casa, porque acontece, quando eu tô em casa, eu tô num ambiente controlado. Então, eu não faço as coisas. A minha mãe tá aqui comigo, ela me ajuda, eu não faço nada que eu precise mexer muito o meu braço, forçar. Mas quando você sai de casa, às vezes você tá lá no hospital, tá no ímpeto da coisa, você vai se passar, você vai forçar uma articulação que tá frágil. Então, eu corro riscos grandes. Então, toda vez que eu saio de casa, eu coloco a tipoia pra me proteger. Em casa, eu tento ficar um pouco mais livre, até pra não perder 100% da mobilidade do meu braço, se não fazer uma capsulite adesiva, por exemplo, que seria uma complicação bem séria. Então, a partir de agora, de vez em quando, vocês vão me ver de tipoia, vão me ver fazendo fisioterapia, fazendo treinos diferentes do que a gente tá acostumado, vocês estão acostumados a me ver fazer por aqui. Eu tô voltando pra minha reabilitação, né, pros meus estágios iniciais de reabilitação, que eu já passei uma vez, sei que vou passar novamente, que vai dar tudo certo. Mas, realmente, é um momento diferente da minha vida. Eu tô sentindo bastante dor, sim. Eu tô reclamando, sim. Tá sendo difícil, sim. Mas, também, tô tentando ver o lado positivo disso, que é, realmente, botar a minha vida no eixo, voltar a fazer a minha saúde ser prioridade, que foi uma coisa que se perdeu aí no caminho de algum tempo pra cá, que é algo que eu já venho comentando com vocês há bastante tempo, que eu quero modificar, né. E é isso, gente. Daqui a pouco eu tenho aula, às 19h30, vai ter aula no Zoom. Eu tô passando, como eu falei pra vocês, no estágio da clínica médica. Agora eu tô no PS da Neuro. Tô gostando bastante, tô tendo bem legal. Teve poucos pacientes hoje, mas foi bem tranquilo. Eu também saí um pouco antes pra poder ir no meu ortopedista. Mas, tudo certo, né. Com as novidades, eu sempre vou contando pra vocês e vamos acompanhando esses próximos dias aí. Oi, gente. Ai, meu Deus. Eu não posso fazer movimentos muito bruscos. Então, tô em casa. Hoje foi um dia super bom. Vou mostrar algumas coisas que eu vi hoje pra vocês. Vou mostrar na internet, assim. Vou botar pra vocês verem. Então, eu tô na clínica médica, né. Tô passando da Neuro, no pronto-socorro da Neuro. Ontem não teve muita coisa. Mas hoje teve bastante coisinha. Deu pra ver bastante coisa de exame físico, que é muito importante. E de diagnóstico diferencial, assim. De você descartar que é neurológico ou não, sabe. Então, foi muito legal. Uma coisa que é bom vocês estudarem pra todo estágio que você vai é, tipo, as principais queixas, sabe. Por exemplo, se você tá passando o estágio de cirurgia geral, quais são as principais doenças que são vistas na cirurgia geral. Tipo, pancreatite, apendicite, abdômen agudo no geral. Quais são as principais queixas, as principais coisas que tu tem que investigar no exame físico. Então, ali na Neuro, eu tô tendo que relembrar bastante o exame físico neurológico, o que cada alteração ou não alteração significa. Então, isso é uma dica bem legal pra vocês terem em mente. Eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Eu cheguei em casa já faz tempo, cheguei cedo. Esse estágio não é com os horários tão loucos como o estágio da cirurgia. Mas eu tava comendo, tomando banho, resolvendo várias coisas, postando vídeo pra vocês, colocando conteúdo no meu close friends também, lá no Instagram. E eu quero estudar ainda hoje. Aproveitar que eu tô com tempo, né. que dá uma reforçada aí nos estudos profissionais de residência. Esse barulho no fundo, que eu acredito que vocês devem estar escutando, é meu pai pedalando. A gente tem um rolo. Até a gente quer comprar uma bicicleta ergométrica, porque esse rolo faz muito barulho. Meu pai coloca a bike naqueles rolos de treino e o nosso rolo de treino faz muito barulho. Muito, muito, muito. Então, a gente tá vendo até pra mudar isso, porque o barulho é muito chatinho. E é isso aí. Vamos estudar um pouco. Esses casos de paralisia do terceiro par criniano, né, que aí faz essa diferença entre os olhos e faz pitose, que é a queda da pálpebra, tipo assim, ó. Bem assim, ó. Top, né? Top não, mas foi legal de ver. Outra coisa que teve foi paralisia de Bell, que é uma paralisia do facial, né, paralisia facial. Que também é autolimitada, benigna e tal. Não é a que tem que diferenciar de AVC. Na verdade, é bem fácil diferenciar depois que você aprende, né? Mas a pessoa fica com o rostinho assim, ó. Esse lado aqui todo paralisado, no caso. Tchau. 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 Oi, gente, saí cedo do hospital hoje, ai, eu não consigo levantar esse braço, eu vou levantar e eu desisto. Saí cedo, assim, era tipo umas 4 e pouco, 5 horas. Aí, consegui, sabe o que eu consegui fazer? Sabe o que eu consegui fazer? A minha unha. Gente, eu tava há semanas sem fazer minha unha com aquele último estágio, não dava, não tinha horário pra fazer a unha. E aí, eu fui e fiz a unha, fiz a mão e o pé, chorando, chorando, chorando de alegria. Agora, estamos voltando à nossa vida e rotina, consegui marcar nutricionista também, agora que vamos voltar pra reabilitação. É, reabilitação completa, vou marcar com a minha psicóloga também, faz tempo que eu não vou nela, não converso com ela, né, na verdade, conversar, porque a gente vai provavelmente fazer... Oi, gente, tudo bem? Então, hoje consegui sair super cedinho, não tinha muitas coisas. Hoje teve bastante AVC e TCE, bastante trauma cronicefálico, que a gente, na verdade, só faz a avaliação inicial, dá uma olhada na toma e vê se precisa ficar em observação, essas coisas. E aí, eu consegui sair mais cedo. E aí, como eu consegui sair mais cedo, eu fiz uma coisa que fazia semanas que eu não fazia. Quem acompanha aqui o canal há mais tempo lembra que eu sempre tava com a unha feita, aquela coisa, e já fazia algumas semanas que não tava mais bem assim, né? Então, olha só, eu consegui fazer minha unha! Gente, eu fiz minha unha, vocês têm noção disso? Pra mim, parece algo fora do padrão agora. Tô muito felizinha. Tipo, sabe aquela coisinha que faz bem, assim, pro coração? Então, bom, eu marquei com o meu personal agora de noite, então eu vou treinar. Vou treinar de tipóia, vou treinar só membros inferiores. Eu já marquei com fisioterapeuta, então nos próximos dias teremos fisioterapia também. Tero dormir cedo, descansar, tô bem cansada. Apesar dos horários estarem sendo tranquilos, eu ainda tô me adaptando, né? E também me recuperando do último estágio, que foi algo, assim, fora do comum, mas maravilhosamente bom, né? E é isso, gente! Vamos ver se, de repente, eu consigo estudar alguma coisa hoje. Hoje também tem algumas coisas pra comprar online com a minha mãe, pra ajudar ela, e também comprar meu presente de aniversário! Eu quero comprar pela internet, e eu faço aniversário daqui a um mês. Então, dependendo do que a gente, como a gente escolher, pode ser que demore um pouquinho pra eu chegar. Mas é isso aí, e agora eu vou responder umas perguntas no Instagram do pessoal. O pessoal sempre me manda perguntas, eu vou ter aquela caixinha de perguntas e vou responder algumas agora. Oiê! Então, nem falei com vocês hoje, mas agora eu vou dar as notícias. A gente tava lá, de boa, cheguei no estágio, comecei a ver os pacientes, távamos vendo os pacientes, andando pra lá e pra cá. Hoje eu não tava com muitos pacientes, mas tava legal. E aí, acabou a luz. Foi na hora que a gente ia ver as tomas. Então, como não tinha nada muito grave, nada muito, tava tudo pra esperar de boas, o residente me liberou pra voltar depois do almoço, pra esperar a luz voltar, pra não ficar lá sem fazer nada. Então, agora eu vim pra casa, vou conversar com vocês lá no Insta, que eu sempre gosto de conversar com vocês lá, quando eu tenho tempo eu gosto de conversar. Vou falar um pouco sobre métodos de estudo e tal, como é que eu gosto de estudar. E... É isso. Hello, gente. Então, ainda estou aqui, esperando um pouquinho. E eu tenho plantão hoje também, às 7h, quase. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos momentos. Mas, no princípio, ainda estou aqui, talvez nem vá pra casa e fique direto. Ainda não está bem decidida. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.